Com esses dois jogadores, tá certo, Marcelinho, Paulista e o Luizinho, e o Palmeiras vai esperar e contra-atacar principalmente lá pelo lado direito, é isso. Começa o jogo, vem Viola, vem o Corinthians, bateu pro gol, a primeira tentativa do Corinthians, 12 segundos, hein, 12 segundos, tiro de meta para o Palmeiras, tá aí o detalhe, o rosto do Veloso pra você, amigo da Bandeirantes. Vamos ver a cobrança do tiro de meta, tá ali o Viola, parece que o Corinthians vai pegar a marcação na saída de bola, hein. São os primeiros movimentos, ainda o show da torcida do Corinthians, o show da torcida do Palmeiras, levantou o Veloso. Toque de cabeça do Rivaldo, foi pra bola de mundo, subia a Gralac, boa finta, hein. Fez bem, o lance, o Marcelinho Paulista, Viola. Marcelinho Carioca, opa, bola recuada, foi um passe pro Edmundo, hein. Vamos ver, aperta, ganhou, olha o gol do Palmeiras, Ronaldo Edmundo pra fora. É pra esquentar, é pra esquentar, é pra esquentar, com um minuto de partida, lances extraordinários, Eli. Olha, Luciano, desse lado, impressionante, impressionante, porque a bola foi tocada errada pelo Luizinho, só não fez o gol do Palmeiras por absoluto azar. Remanece 0x0, mas com 1 minuto e 30 segundos, já aconteceu muita coisa aqui no Pacaemô. Tomara que continue assim, lançamento do Ronaldo. E a bola colocada pela linha de lado, pela retaguarda do Palmeiras, o arremesso é preto e branco. Bombeirantes, o canal do esporte. Hoje, 6 da tarde, tem bola dentro, com os craques do terceiro tempo. Olha o Marcelinho, vai pra grandear o Corinthians, pro Viola. Foi empurrado, hein. É falta para o Corinthians, é falta para o Corinthians. E já desceu com a bola na mão o Souza. Frontal, a meta de Veloso pro branco. Isso aí vai ser uma festa, uma festa, Eli. Olha aqui, o Evair meteu a mão na cabeça. Como quem diz assim, esse juiz tá louco, eu não fiz a falta. Mas essa foi a impressão do Evair, eu achei que foi falta, Luciano. É, no impulso da narração, a gente também dizia que era falta, né. Olha a cobrança para o time do Corinthians. É aquela história, com dois minutos de jogo. Se acontece um gol, o jogo é outro, a história é outra, a decisão fica fantástica. E o Veloso tá muito no canto direito, hein. A barreira tá muito próxima, o Gerson tá fazendo sinais aqui, que o juiz deveria contar. Eu também acho, tem o Gralac também. É, o Gralac pode cobrar forte, hein. Por cobertura, na trave, no gol. Gol! Salve o Corinthians, que sempre é um dos campeões. Meu Deus é pra ver esse lugar. É do Corinthians, lá do Marques. Na trave, a cobrança do Marcelinho Marques faz o gol sozinho. Um para o Corinthians, o jogo é outro, a decisão é outra, zero para o Palmeiras, Eli. Nunca o Corinthians precisou fazer um gol tão rápido como fez esse. Olha, o técnico Wanderlei, o Xemungo, sentiu que podia tomar o gol, que ele avisou o Wagner. Wagner toma conta do rebote, toma conta do rebote. Não tomou conta, Marques, oitavo gol no Campeonato Brasileiro. Agora a coisa começa a se complicar na decisão do Brasileiro. Falta, Márcio vai lá. É como se o jogo não tivesse ainda começado e a diferença cai para um gol só. Quer dizer, agora cai para dois. Para o Corinthians ser campeão, precisa de dois gols mais e o Palmeiras não marcar nenhum. Vamos lá, vamos lá. 1 a 0, Corinthians. Tem muito futebol, muita emoção. Lançamento lá para a grande área, sobem dois corintianos. Marcelinho. Vai puxando a jogada aqui pelo lado direito. Foi ele quem cobrou a falta, hein? Todo mundo esperava o branco, o Gralac. Rivaldo. Henrique. Marcelinho, Paulista. Olha o Paulo Roberto. Meia esquerda aí para a Souza. Vai chegando o branco daquele lado. O autor do gol do Corinthians, o Marques. E agora é isso que você falou, né? Pode pintar esse primeiro gol aí. Pintou o primeiro gol. A marcação muito boa do meio do campo do time do Corinthians, nos principais jogadores, Zinho e Rivaldo. Agora, com um detalhe. O time do Palmeiras está assustado. Perfeito? Tem um time bom, tem uma vantagem muito grande, mas ele está assustado. Ele ainda não começou o jogo, é a impressão que dá, para o Palmeiras. Principalmente no seu meio do campo. Olha o Zinho reclamando toda a vida, que tem que sair a bola tocada. E não essa correria que o Corinthians está imprimindo. O Corinthians sim que tem que imprimir essa correria. E não o Palmeiras. O Palmeiras tem que tocar a bola e fazer o seu jogo. É isso aí. Perceba, perceba nas imagens o nervosismo do Rivaldo. Palmeiras, tentativa lá do Ibai. 1 a 0 para o Corinthians, gol marcado pelo jogador Marques, após a cobrança de falta. Olha só, o Ibaiinho vai bater para fora. Outra grande oportunidade com o Wagner penetrando, batendo. E a bola acabou passando à direita do Ronaldo. 1 a 0 Corinthians, 1 a 0 Corinthians. Vem Henrique. Você está aqui na Band acompanhando a decisão do futebol campeão do mundo, campeonato brasileiro. Se quiser tem o Viola. Se quiser um pouquinho mais à frente é o Marcelinho. Cortou de cabeça o Wagner. Rivaldo. E vai levar a marcação do primeiro. Chega a bola do Luizinho. Boa bola virada. Chega o Palmeiras, tem o Cláudio. Vai invadir a grande área. Gol aqui, está no cruzamento. 3 corintianos. A bola é tocada para fora da grande área. E fica aberto um espaço aqui. Tem um espaço enorme. Tecido é boa, hein? Vem o Souza. Viola, falta. Falta em cima do Souza. E olha o Corinthians chegando aí. Vamos ver de novo o Corinthians. Vai lá, Viola, para a grande área. Branco é chamado. Cruzamento no Marcelinho. Bola a bola na boca do gol. Nossa senhora, o Marcelinho. Mas houve a falha do jogador Marques. Marcelinho, carioca. Bom toque, bom toque. Na tabela. Chega o Corinthians. Ajeitou, bateu. Pega Veloso. Pega Veloso. Roberto Rivelino, seja bem-vindo. Como é que está vendo esse espetáculo, Riva? Riva, o Luciano está perguntando. Como é que você está vendo todo esse comecinho de jogo? Maravilhoso. E acreditar sempre. Então, ainda mais se tratando de Corinthians, está vendo. E todo mundo está vendo, né? Um grande espetáculo. Está aí, portanto, a nossa saudação. O Roberto Rivelino, vem o Corinthians. Marcelinho vai lá pelo comando sem bola. Aqui está o Paulo Roberto. Bom, a bola para o Marcelinho. Saiu o cruzamento com o zagueirão. E vai ir. E apenas ali encostava o jogador Gralac. O arremesso lateral para o time do Corinthians. Um para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Branco. Bom, deu branco lá. Fica a viola colocada entre os dois zagueiros do Palmeiras. Seria para o Marcos. Passe errado, o Cláudio. Bombeirantes, o canal do esporte. Uma homenagem ao maior narrador de todos os tempos. Especial Luciano Duvalli. Próximo domingo, às duas e meia da tarde. Cobrança do arremesso lateral e a bola volta. A sociedade esportiva Palmeiras. Um para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Gol marcado pelo Marques. A dois minutos e trinta segundos. Gostaria de uma rápida pincelada no Mário Sérgio. Parece que o jogo é outro agora, hein, Mário? É, o jogo é outro. Luciano, agora, é muito difícil a missão do Corinthians, mesmo com um a zero. O Corinthians joga muito bem, pressiona o time do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um time bastante entrosado. É só se recuperar psicologicamente do primeiro gol que tem amplas possibilidades de chegar no título. Luizinho. Foi para a bola o Marcelinho, tomou. Saiu jogando ali com o Luizinho. Vai tocando a bola o time do Corinthians. Do lado esquerdo está aberto, esperando o Marques. É ele quem vem para o campo de ataque corinthiano lá no comando está o Viola. Tomando a mano com o Cláudio. Vai Marques. O Cláudio só tocou. O arremesso é para o time Alvinegro de Parque São Jorge. 11 minutos 33 segundos neste primeiro tempo. Um Corinthians, zero Palmeiras. Olha o Viola tem pedido. Já marcava o bandeira do lado de cá, confirmava o Veloso, saía. Está tudo ok. Empendimento marcado. Informação que vem do banco do Corinthians, do Jair Pereira. Ele quer o Gralac colado com o Evair, Luciano. Levantou o Veloso. O Rivaldo. Pegou. Fala o Roberto que não, mas deu a impressão que pegou, né? Tem a câmera de baixo, tem a câmera do lado. Deu a impressão. O juiz marcou, ninguém reclamou. Tirando o Paulo. Rivaldo. Lá para a grande área. A bola dividida vai saindo e o arremesso lateral para o time do Palmeiras. Wagner. Vamos ver o cruzamento. Tranquilidade. A bola acabou saindo. O óptimo já marcava tiro de meta que favorece o time do Corinthians, que sai jogando lateralmente lá com o Henrique. Se aproveita, se aproxima lá o jogador Marques. Estava lá o Souza também. Branco. Ó o Viola se movimentando. Marques. Henrique. Luizinho. Tem que ter cuidado na saída de bola, tanto o time quanto o outro. No primeiro jogo, o branco foi sair jogando errado e acabou tomando o segundo gol. Rivaldo. Levantou o Kleber. Bola Corinthians. Precipitado o lançamento do Galalá. Quer dizer, não lançou, né? Deu um bico para frente. Bandeirantes. O canal do esporte. Hoje, sete e meia da noite. O faro aguçado para desvendar crimes entra em ação. K9. Um policial bom para cachorro 2. Domingo no cinema. Bola Roberto. Do jeito que veio, levantou. Zagueirão central. O Carlos deu de presente lá para o ponteiro. Marques. Branco. Se quiser, tem o Viola pela meia. Boa bola aprofundada. Souza. Batiu para a grandeira. Boa finta do Souza. Levou o primeiro, levou o segundo. Duas vezes o mesmo jogador. Vamos ver se é o cruzamento. Saiu. Kleber. Bandeirinha já dava a saída de bola. Para o time preto e branco do Parque São Jorge. E vai vencendo por 1 a 0. Gol de Marques a 2 minutos e 30 segundos. Foi buscar o branco. É a decisão do Brasileiro 94 para você aqui na Band. Ainda a bola do Corinthians. Tem um jogador do Palmeiras. Dois do Corinthians. O Bahia recebeu falta. Não foi o Bahia. Foi o Dimondo. O Márcio foi lá. Passou pelo jogador corintiano. Não deu cartão não, né, Eli? Não, não deu cartão nenhum para o Gralac. Na cobrada falta, Antônio Carlos. Edmundo. Vai se projetando o César Sampaio pela meia direita para receber do Cláudio. Henrique. César Sampaio. A alta deu o Márcio Rezende. É do Verdão de Parque Antártica pela meia direita. Campo de ataque. César Sampaio do lado. Cobrão, Antônio Carlos. Cláudio. O Edmundo está aqui. O Evair está aqui. Marcelinho. Carioca muito inteligente. Já puxa rapidamente o contra-ataque que tem aqui. Pela meio Viola. Se tocasse de primeira. Marcelinho para o Viola. Chegou tarde demais o lançamento para o Viola. Porque o Viola fugiu bem. E o Viola estava em uma boa posição. Se o lançamento é feito rápido para ele. Ele tinha condições e boas condições até de chutar gol. 16 minutos 46 segundos no primeiro tempo. 1 para o Corinthians. 0 para o Palmeiras. Vai mais para o Ronaldo. Bola Roberto. Boa bola paralela. Se não sair pode complicar Marcelinho. Não houve nada. Não foi nada. O jogador Kleber tomou a frente dele só. Marcelinho reclamou feio com o árbitro. E leva uma dura. Mas uma dura danada do juiz. E a instrução do Jair Pereira aqui no banco. É para que o Viola acompanhe o Marcelinho. E trabalhe aqui na faixa direita do gramado. O recado foi levado pelo Paulo Roberto. Está certo, Jair? Correto. Correto. Esse lado direito aqui. A favor do Corinthians. Lado esquerdo do Palmeiras. Não tem uma cobertura perfeita. E o lateral ainda está meio atabalhoado. Agora um detalhe importante. Vai atrair o Viola com a movimentação dele. Atrai a atenção dos dois zagueiros do time do Palmeiras. Antônio Carlos e o Kleber. Agora tem que prestar atenção no meio do campo do Palmeiras. Que vem chegando o homem pelo meio. Ou Marcelinho Carioca. Ou Luizinho. E sempre o Souza super desmarcado ali no meio. É o homem que comanda toda essa chegada. De miolo, de intermediária para dentro da área. Tem que prestar atenção nisso. No meio do campo do Palmeiras que joga errado. Luizinho. Toma do Souza. Kleber. Tentou enfiar. Saiu o Corinthians. Luizinho estava lá dando cobertura. Paulo Roberto. Estão enfiando essa bola. Interessante que duas vezes eu vi o Luizinho dando cobertura no branco. Encostado lá no branco. Faz uma função ali mais ou menos de auxílio ao lateral. Olha o Paulo Roberto. Boa bola. Deu certo a tabela. Olha o cruzamento na banca do gol. O Veloso sai bem. Faltou um pouquinho mais de qualidade no cruzamento do Marcelinho Paulista. Henrique ganhou para o time do Corinthians. Vai ganhando todos os rebotes. E vai interceptando passes mais longos. Branco. Marcelinho, carioca. Dominou bem. O Flávio Conceição. O Rivaldo. Evair foi na bola agora o Gralac. Está marcando em cima o Evair. Não dá espaço. Na dividida. Paulo Roberto interpretou o lance faltoso. E sai cartão amarelo para o Marcelinho. Eu acho que o ato está certo. Porque o que vale é a intenção, meu. Exatamente. Agora o Marcelinho está esquentando a cabeça de graça. Ele já reclamou a primeira vez. Está certo aqui. Bem encostado aqui a linha de fora. A lateral. E é a segunda vez. Já tomou o cartão. Daqui a pouco complica o jogo. Bola Roberto. Vem Kleber. Na marca dos 20 minutos do primeiro tempo. Edmundo. Marcelinho, carioca, ajudou a retaguarda. E sentiu a perna, parece. Rivaldo. Deu a falta que favorece a sociedade esportiva Palmeiras. O branco também vai lá. E o ato marcou a falta. Enquanto o Marcelinho está caído. A sua frente, Tatá. O problema é na pela esquerda. E olha, a impressão momentânea. O replay. Eu não sei o que o replay mostrou nessa falta, Luciano. Mas me deu a impressão do Marcelinho tocar a bola. Não sei que imagem te apareceu aí. Foi exatamente... Desculpe, Tatá. Foi exatamente essa... O que você colocou é o que apareceu aqui na imagem. Foi na bola. E o Marcelinho vai sair de maca. Não é de fazer esse tipo... Até a maca não é de fazer essa fita, não, hein? Está lá o doutor Joaquim Grava. É o momento que preocupa o torcedor do Corinthians, que consegue, com esse um gol, logo inicial, a 2 minutos e 30, mudar o panorama do Clássico, que define o campeão brasileiro. E agora o Marcelinho vai deixando o gramado, hein? 21 minutos, 26 segundos, a falta para o Palmeiras. Vai cobrar o Edmundo. Veja aí dentro da grande área, chega o Ivaí. Chega lá o Cléber. Jogada aérea, sempre é uma preocupação para o Ronaldo. 1 a 0, Corinthians. Bateu o Edmundo, Ronaldo! E o Marcelo, o... Vai voltar o Marcelinho. É, o Márcio Rezende é uma falta. Vai voltar bem, né? Vai, vai retornar o Marcelinho. Dá para ir, Joaquim, Marcelo? O que foi, hein? Foi uma pancada na coxa. É, foi só uma pancada. Bandeirantes, o canal do esporte. Próximo domingo, às 4 da tarde, você vai rever o clássico entre Corinthians e São Paulo. Na final do Brasileirão de 90, você torceu aqui. Cortou bem de cabeça lá o jogador Cléber. Passou pelo Viola, Antônio Carlos. Tá legal, tá legal. O Gralac errou. E o Ronaldo foi pintado. Já não vale mais nada, hein? Amarelo. Já não vale mais nada. Ele está com o cartão amarelo na mão e vai dar amarelo ao Ronaldo. E deu. Cartão amarelo para o Ronaldo. Que foi para a bola. Foi para a bola. Agora, não havia impedimento, né, Jéssio? Não, impedimento de maneira de roubo agora. Não sei, hein? Por que o cartão amarelo? Ô, Jéssio, se você me deixar, eu posso explicar. Diga lá. A lei não diz o último homem. Eu estou para falar há tempo. Isso ela diz. Mas situação clara e em linha direta ao gol. Se o Edmundo cortasse o Ronaldo no espaço do gol, para o lado direito ou esquerdo, em situação clara de gol, ele estava expulso, como, aliás, aconteceu na decisão de 93. Mas se o Atre interpretou isso, eu não concordo, não. Porque se ele dribla o Ronaldo, ele mete o gol. Ele está sozinho, não tem ninguém lá dentro. Ele partia direto para o gol. Embora enviesado, mas direto. Olha a cobrança do Edmundo, lá no segundo pau. Deu o tiro do Neto. Errou. Errou. Foi o escanteio. Foi o escanteio. A nossa câmera do impedimento, quando a bola chega, quando a bola chega, aí está o lance do escanteio. Olha lá, bateu na cabeça o jogador do Corinthians, é claro, né? Olha aqui, o Marcelinho está sentindo a perna e já tem jogador do Corinthians aí do teu lado, está aquecendo, hein? É, Tupazinho. Bom, mas eu estava dizendo que a bola levantada que originou toda essa celeuma para o jogador Evair e para o Edmundo, para o Edmundo, o Gralac, quando partiu o lançamento, dava condição. E aí ele deu um passo para frente erradamente, com a bola viajando. O impedimento se marca no lançamento, então não estava impedido. 24. Precisa prestar atenção, porque senão já já acontece como no gol do Rivaldo, né? Quase aconteceu. Está valendo. O arremesso lateral para o time do Corinthians, Marcelinho continua lá esfregando a perna. É, ele está com o gelo na mão, passando na perna. Vem Corinthians, vem Corinthians. Tentou tomar, tomou. Olha o branco. Vai lá para a grande área, o cruzamento do branco. Tentou com o viola. Bate, rebate, Rivaldo, viola. Falta do viola. Falta do viola. Bem apanhada, bem marcada. Ô Luciano, o Marcelinho está com gelo na mão direita, passando direto na coxa. O Tostão é também conhecido como o Paulistinha, né? Dói uma barbaridade. 25 minutos, 46 segundos nesse primeiro tempo. 1 a 0 para o Corinthians aqui no Pacaembu. Ronaldo. Está tentando acalmar ali todo mundo. Esperando que os jogadores do Corinthians... Volta para o campo de ataque. Só que ele levantou mal, levantou na cabeça do Rivaldo. Falta em cima do Evahir. Tem que parar a bola. Vai bater Rivaldo. Todo mundo olhou, hein? O Claudio foi lançado na linha de fundo. Cortou. Um momento para o Palmeiras. Henrique tirou. Viola, que finta bonita do Viola. César, está impedido lá no meio. O Edmundo estava impedido, não, Evahir. Mas não participava da jogada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Foi até aquele lançamento do jogo de quinta-feira passada. Que entrou o Rivaldo sozinho. E o Edmundo estava impedimento. Situação irregular. Mas quem recebeu a bola, não, errou de novo. Falta em cima do Souza pela meia-direita. Placar de 1 a 0. Corinthians à frente. Paulo Roberto vai cobrar. 27 minutos. O tempo vai passando. Faltam 18 para terminar o primeiro tempo. Corinthians precisa de mais dois gols. Palmeiras. Mesmo com esse resultado diverso. Fica com a mão na taça. Vem o Edmundo. Leva aí pelo meio, cercado pelo Gralac. E vai o Edmundo. Vai tentar o lance individual. O branco está na marcação, Luizinho. Olha o Edmundo. Boa bola para o Rivaldo. Ganhou, pintou. Vai bater, bateu. Na ranque pelo lado de fora. O Edmundo estava completamente sozinho. Sozinho, Tatar. E olha, como é difícil marcar o jogador com habilidade, né? Você vê que o Henrique se esforçou. O Luizinho se esforçou. Mas ninguém conseguiu tirar a bola dos pés do jogador Edmundo. Tem jogador do Corinthians caído lá atrás. E é o Souza na última bola. Souza. E o banco do Corinthians pediu para o árbitro paralisar a partida. Para que ele fosse atendido. Aproveitar a partida paralisada. Vamos ouvir um pouquinho o Tostão. Como é que está vendo o jogo, Tostão? Bom jogo. É um jogo que promete muitos gols. Agora é de ambos os lados. Porque o Palmeiras está usando a arma que ele usou no último jogo. Que é a jogada dos lançamentos. E a defesa do Corinthians não acerta ali no miolo. Eles estão deixando o Edmundo receber as bolas em profundidade mesmo. Agora o Corinthians tem que prensar mais o Palmeiras no seu campo. Fazer a marcação mais de cima na saída de bola do Palmeiras. E o Souza no meio do campo. Estávamos comentando aqui. Eu acho que ele é muito humilde dentro do campo. Porque ele é um craque excepcional. Ele precisa acreditar mais nele. E participar mais do jogo dos dois lados do campo. E tentar as jogadas individuais que ele faz com o grande brilhante. Vai sair do jogador Souza. Deixa eu aproveitar essa parada para ouvir o técnico Wanderlei Luxemburgo. Que estava tentando passar uma instrução para o Kramer. E quase que não conseguiu. O cara com a bola está parada. Só porque eu passei um metrinho. Um palminho só. Está faltando só trabalhar um pouco mais a bola. E a marcação no meio. Sair um pouquinho mais dessa marcação. Nós estamos aceitando muito o jogo do Corinthians. Sair um pouquinho mais rápido. E sair mais pelo lado do campo. Porque é a bola de escape. Eles estão congestionando bem ali. Nós estamos com receio de sair. Se não sair, ficar aqui atrás é perigoso. O time assimilou o impacto daquele gol lá no começo? Já assimilou? Já. É normal a pressão do Corinthians. Fez o gol. É ruim porque fez o gol. Mas a pressão de início seria normal. Está aqui o Jair Pereira. E aí, para chegar no segundo gol, Jair? É, nós estamos muito afobados. Eu quero que o Viola jogue mais enfiado. Para não puxar o time dele para cima da gente. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Ele se veio jogando. Paulo Roberto. Zinho chegou. Paulo Roberto cortou. Luizinho. Viola no pivô. É duro, né? Passar entre três jogadores. Mesmo com o lançamento. Rivaldo. E agora, hein? E agora, hein? Henrique. Rivaldo na bola. O que o Rivaldo está jogando? A disposição do Rivaldo. Fernão Bucano arretado, hein? Voltou o Souza, hein? Voltou o Souza. Já chegamos a 30 minutos. 1 a 0, Corinthians. Flávio. Com antecipação. Olha o Viola, né? Que está no atento do Jair, que é o Viola mais enfiado. Porque ele mata a bola. Ela domina e enfia para quem? Para ele mesmo não dá. Ih, rapaz. Cortouzinho. O Ronaldo vai lá e vai deixar a bola sair, né? É. O Ronaldo sabe das coisas, né? A fase que está o Ronaldo. Nós estamos vivendo aqui dois grandes goleiros. De um lado, o Veloso. E, aliás, no lance do gol, o Marcelinho botou na gaveta. Ele espalmou na trave, hein? Vocês terem uma ideia daquele gol do Corinthians. Dançamento do Viola. Antônio Carlos. Henri Valdo. Paulo Roberto. Já deu a falta. Não está permitindo o carrinho mesmo. O Márcio Rezende. Zinho. Flávio. Flávio Conceição vai partir para o campo de ataque do Palmeiras. É claro que o Palmeiras quer um gol nesse primeiro tempo para empatar, equilibrar, voltar àquela situação privilegiada. Gralat. Deu a posição irregular, a bandeira do lado é lá. E é claro que o Corinthians não só quer administrar esse 1x0, como se possível no final do primeiro tempo fazer dois, né? Porque aí o segundo tempo vira uma loucura. O problema do Souza, que ele foi atendido, demorou um pouco, foi uma pancada na cabeça. Mas já está ok. Luizinho. Marcelinho. Paulista. Do lado de cá tem o Paulo Roberto. Saiu o Paulo, matou bonito. Vai sair o cruzamento do Paulo. Olha só o Viola. Tocou para fora. Quando o Viola subiu, dava a impressão que ela entraria no canto direito. E o canto direito, seu Eli. Eu vou te dizer uma coisa com toda certeza, Luciano. Se a bola fosse no gol, o Veloso não teria condição de pegar. Não teria condição de pegar. Porque ele confiou muito que o Kleber mataria a jogada na cabeça. Ela não matou, ele não matou e o Viola desviou. Então entraria a bola, hein? Passou pela Henrique. Foi empurrado quando subia. Marcou o árbitro. Bandeirantes, o canal do esporte. Novos tempos, novos desafios, muita novidade. Vem aí, Masterchef. Como você nunca imaginou. 33 minutos do primeiro tempo, um para o Corinthians, zero para o Palmeiras. Foi empurrado. Quer sair jogando logo o Marcos. Claudio não permitiu. Vai bater o Branco. Daí não vai bater direto, né? Ele é louco, mas nem tanto. Souza. Branco. Viola está no meio da área pedindo. Boa cabeçada. Cruzamento seria para ele, Viola. Branco pegouzinho, hein? Ele marcou a falta aqui atrás. O Branco pegouzinho. E aí, Mário? Como é que está vendo o jogo, seu Mário? Olha, estranhamente, o Palmeiras tendo imediatamente uma superioridade no meio-campo. Não toca a bola. Não está valorizando a posse de bola, que é tão importante para quem precisa de um resultado, que seja um empate ou perder até com poucos gols de diferença. Então, o Corinthians consegue, com três homens apenas no meio-campo, marcar bem e jogar melhor do que o Palmeiras no setor de minha cancha. O Palmeiras tenta fazer ligação direta de seus zagueiros com ataque, não passando pelos habilidosos de Rivaldozinho. Então, isso aí eu acho que é uma incoerência. E por isso, o Palmeiras está sofrendo esse sufoco. Zinho. Chegou o Wagner, cruzou, está mais para o Ronaldo, hein? Isso. Está dividida com o Rivaldo, o melhor para o goleiro corintiano, o Ronaldo. Opa, falta. Mas foi falta. O Branco foi reclamar com o juízo. Levantou o Ronaldo. 35 minutos, 10 para terminar o primeiro tempo. Botou de cabeça a Kleber. Souza. Não houve nada. César Sampaio vai embora, sem bola. Edmundo. Evairi, Vitor. Desce bem o Palmeiras. Vai chegando o Cláudio, viu bem? Viu bem, Edmundo. Vamos ver o que ele vai fazer com a bola. Estava querendo a falta. Deu a impressão de falta ou não, Tata? Eu achei que foi falta. Está na cara agora. Henrique. Vamos ver o Luizinho aqui atrás. Branco. Meteu de três dedos aqui para o Paulo Roberto. Rivaldo veio para a marcação, o Paulo Roberto tentou o lançamento. Esse lançamento aqui que está saindo errado. Balzinho. Falta dura. Cartão amarelo para o Marcelinho, hein? Luizinho, Luizinho. Luizinho, Luizinho. É, foi a vigésima falta do jogo. Aqui no meu controle, no meu scout, 14 do Corinthians, meia dúzia do Palmeiras. Dá um bate-boca ali danado, hein? É, o problema entre o Wilson Souza, Mendoza, o árbitro reserva e o Jair Pereira. Ele não pode sair aqui da delimitação, Jair Pereira. Bom, a confusão está armada aqui com alguns jogadores e o Wilson Mendoza. Enquanto que o Zinho também estava armando uma confusão com o Marcelinho, porque ele levou a pancada no tornozelo e o Marcelinho queria que ele levantasse rapidamente. Olha, esse problema vem desde quinta-feira. O Jair sai da marca, ele não pode sair. E o Wilson Souza, Mendoza, vem aqui para tentar contê-lo. Na quinta-feira, eles ficaram asturras. Quase chegaram às vias de fato. Então, o negócio se prolongou e continua nesse domingo, né? Mas, ô, Tata, se eu sempre permito, eu estou vendo aqui, bem aqui na nossa frente. Esse Regra 3 não tem esse direito de fazer o que fez com o Jair, não. Botar o dedo na cara dele e sair empurrando ele. O Jair fez muito bem empurrá-lo. Ele tem que impedir, não é sair dando trombada no cara. E o Jair está trabalhando, tanto quanto ele. Então, tem que ter o respeito ao profissional. E num jogo de decisão, se você sair um palmo dessa risca condenada que tem aí, não vai fazer diferença nenhuma. O Jair vai lá, olha lá. Está fora o Jair. Está fora o Jair. Foi expulso o Jair Pereira. O Jair, o juiz acabou te expulsando por causa dele? É, é. Está aí, está aí. Está deixando o gramado o Jair Pereira. Um para o Corinthians e a zero para o Palmeiras. Olha o Roberto. Olha o cruzamento para a grande área. Já marcava a falta do atacante corentiano. E o Wanderlei em Luxemburgo? Também saiu daqui. Já, já. É, já, já. Mas o Wanderlei é um pouco mais polido. Apesar do juiz auxiliar ter reclamado dele. E esse juiz auxiliar reclama com um pouco mais também de calma. É um pedido mais educado para ele voltar para o lugar e tal. E aí o Wanderlei também é uma pessoa mais pacífica. Dá certo. Agora lá é dois, duas brasas, né? Céu da Sapaio. Trinta e nove minutos e trinta. Olha o Marcelinho. Vai embora, vai embora. Vai para a grande área. Pintou o segundo. Bateu. Veloso! Vanderlei em Luxemburgo. Vai à loucura, Henrique Coimbra. Porque esse menino Wagner, ele está marcando o Marcelinho errado. E o Wanderlei já avisou ele duas ou três vezes. E agora, não for a excepcional colocação do goleiro Veloso, o Palmeiras tomava o segundo gol por deficiência. Ele está marcando o menino por fora. Ele tem que marcar ele por dentro. Olha o Wanderlei aí. Por isso que eu digo, futebol não dá para facilitar, rapaz. Não dá para facilitar. 1 a 0, Corinthians. Vem o Marcos. Vem o Marcos. Vai o Marcos. Viola. Viola. Para a grande área. Imbadiu. Bateu. Veloso outra vez. Veloso outra vez. E o Corinthians pressiona ele. E o Veloso outra vez. Bem colocado e o azar do Corinthians. A falta de sorte do Corinthians. Foi que a bola se desenrolou. E a jogada toda pelo lado direito. E o Viola teve que bater do lado direito. Com o pé direito. Ele não sabe chutar com o pé direito. O pé direito é só bondo. O Viola é canhoto. Vem Corinthians. Vem Corinthians. Souza. Eu imagino os corintianos como estão vibrando. Marcelinho. Além de ganhar de 1 a 0. Joga bem o Corinthians. E a preocupação do torcedor do Palmeiras. Cláudio. Agora quem tem Edmundo. Olha só aqui o Ivaíla. Vai Edmundo para a grande área. Bateu cruzado. Ronaldo. Excepcional. Defesa do Ronaldo. De um lado. De outro. Um gigante de clássico aqui no Pacaembu. Marcelinho. Souza. Antônio Carlos cortou. Marcelinho Paulista lá. O arremesso lateral no corte do branco. Bandeirantes. O canal do esporte. Próximo domingo às 4 da tarde. Você vai rever o clássico entre Corinthians e São Paulo. Na final do Brasileirão de 90. Você torceu aqui. O defesa do Palmeiras está dizendo o gesto está aberto aqui atrás. Todo mundo vai se espirrar uma bola aqui. Vem Viola. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Olha lá. No mano a mano. Dois contra um. Vamos ver se chega. Não chega Viola. Mas o Gerson está cantando a bola daqui. E o Vanderlei à sua frente. Né, Eli? É verdade. O Vanderlei está tentando corrigir o problema. Mas não está conseguindo. E o Kleber tem que fazer essa cobertura. Esse menino está marcando errado. O Kleber tem que ficar atento a qualquer bola. Às costas do garoto. Exatamente isso. O Vanderlei está corretíssimo. Um encosta e o outro sobra. Os dois estão saindo. E essa marcação do lateral esquerdo aqui. Você frisou muito bem. Ele está errada também. Então ele está dando chance. Inclusive do Viola. Dominar sozinho a bola. E partir para cima dos dois. Que estão abertos. Não está um encostado e o outro sobrando. Então se existe problema. Se está com dificuldade. Chama o meio do campo. Não precisa botar o César Sampaio. Lá do lado direito. Saindo, entrando até no campo do Corinthians. Prende um pouco mais o César Sampaio. Ao invés de prender o Flávio Conceição. Meu Deus do céu. Levantou o Ronaldo. César Sampaio. Liberdade para o Evair. O Zinho já se apresentou. Do lado de lá está o Evair. Do lado de cá está o Edmundo impedido. Faltou um pouquinho mais de velocidade no ataque. Agora. É lógico, né? Defesa do Corinthians. O que houve lá o Ronaldo? Não, não houve nada. Você vê? Essa câmera é clara, né? É impedido. Mas você viu que se bota, mete um pouquinho. Antes já era, hein? Defesa do Corinthians também está um buraco, hein? Tem um queijo suíço lá, hein? É claro que o Corinthians está arriscando, né? É, o Corinthians já está arriscando. Agora, como frisou muito bem o Mário Sérgio. Ganha o meio do campo. Com essas dificuldades todas, ele ganha o meio do campo. Só quando sai demais a defesa, né? Sem coordenação é que existe o lançamento. E isso facilita para o Palmeiras. Levantou o Ronaldo. Viola subiu, tocou de cabeça lá para a grande área. Vamos ver quem vem de trás. Tentou, não conseguiu, Marcos. Branco. Trada dura do Branco. Tomou um tapa no rosto. E o Evair agora foi lá atrás e conversou com o pessoal mais duramente, né, Willi? É verdade, o Evair reclamou e reclamou duro, xingando o companheiro. Inclusive, porque ele recebeu essa bola. Essa bola é de amigo da onça. É. Como sobreviver 21 dias na selva, sem roupa e sem comida. Amanhã, 10h45 da noite, largados e pelados. Uma produção Discovery na Band. 44 minutos, 1 a 0. Corinthians, primeiro tempo, eu acho que pelo menos dois minutos terão que ser descontados. Rivaldo tocou de cabeça. Quando o Marcelinho foi atendido, e algum outro lance. Kleber. César Sampaio. Cláudio. Chega o Palmeiras. Cruzamento do Cláudio. Errado, 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 Ronaldo. Podia sair jogando rápido o Ronaldo, porque a defesa do Palmeiras está aberta. E de campo volta muito lentamente. 45, tempo regulamentar esgotado. Levantou o Ronaldo. Marcelinho subir com o Kleber, já viu. Vamos ver. Chamado o Branco. Souza está pela meia. Falta no Branco, dura, hein. Para quem está com a perna avaliada o tempo todo, essa falta pode tirar do jogo. Era caso de cartão também, ele. Caso de cartão, e o cartão acontece. O Márcio deu para o César Sampaio pela entrada no Branco. Cobrança para Luizinho. 1 a 0, Corinthians. Gol de Marques a 2 minutos e meio. Você vai ver no intervalo quantas chances teve o Corinthians, quantas chances teve o Palmeiras. Que grande clássico na decisão. O Viola está sendo puxado pelo Kleber dentro da grande área. Pelo lateral esquerdo, o Wagner. O Wagner, em inespirência, ele comete um pênalti aí, hein. Já que ele cometeu. Só que o árbitro não marca, né. Porque ele puxou o Viola na cobrança da falta. Quer ver? Ah, não deu tempo. Agora pegou. E o Viola vem chamar a atenção do Bandeira, porque o Viola, corretamente, o Viola... Com respeito à arbitragem e aos auxiliares, nenhum, hein. Nenhum. Todo mundo xingou o juiz, brigou com os Bandeirinhas, xingaram os Bandeirinhas. Respeito zero. Olha o Viola. Olha o Marcelinho, ele tentou virar de primeira. Cortou o Claudio, vai terminar o primeiro tempo. Já dá a entender que vai encerrar, hein. Deu um minuto e quarenta segundos, é pouco. Provença para o Henrique. Um a zero, Corinto. Olha o lance. Oh, beleza. Como é bom ter essa imagem de baixo. Parabéns. Está aí o lance. Você viu, não? Foi agarrado pelo cangote. Depois no intervalo, a gente passa de novo. Mas deu pouco. Deu um minuto e quarenta. Deu dois. Deu dois. Dois minutos. Termina o primeiro tempo. Oh, oh, oh. O segundo tempo aqui no estádio municipal do Pacaembu. Alguma alteração ali. Eu tenho no Palmeiras. Entra Amaral na equipe do Palmeiras. E sai o jogador Flávio Conceição. O técnico Wanderlei, rapidinho, explica como é que ele fez essa alteração e por quê. A gente vai ficar um pouco por dentro. O Amaral pega bem esse lado aqui e aumenta a pegada no meio campo. Principalmente a pegada no meio campo. Nós temos condições de sair. Cruzinho, poder ter mais liberdade. O Evair ter mais liberdade. E o Rivaldo que nós estamos muito presos. Nós estamos com recebendo de jogar. Começa o segundo tempo no Pacaembu. Está aí o Palmeiras com uma alteração no Corinthians. Nada, né, Tata? Nada. Conversei com o Max e me disse o seguinte. O Jair falou que até os 15 agride. Agride no bom sentido, né? Se não houver... Se não surtir efeito, ele vai colocar mais um atacante no meio de um jogador. No lugar de um volante. Ou do Marcialinho ou do Luizinho. Amaral está com a número 14, Luciano. Mário Sérgio, para o segundo tempo muda alguma coisa? Como é que fica a pressão quarentiana? Luciano vai tentar pressionar o Palmeiras, porque se fizer o segundo gol ainda no começo do segundo tempo, tem possibilidade de reverter o quadro. Mas eu tenho a impressão que com a entrada do Amaral, o providencial, vai principalmente, como disse o Vanderlei, aumentar a pegada. Pegada essa que ficou comprometida em função de mais uma atuação irregular do Flávio Conceição. Ele já havia atuado mal na quinta-feira e hoje também não estava bem. Alçamento dozinho. O Wagner, na dividida, acabou saindo com o gole e tudo. Arreveço para o time do Corinthians. Tostão, qual é a sua expectativa, Tostão? A expectativa é que, de muitos gols ainda, houve quatro chances reais de cada lado, além do gol do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem de, o Paulo Roberto tem de atacar mais, já que o Palmeiras não tem a jogada de velocidade do lado esquerdo. Então o Paulo Roberto tem de chegar mais ali perto do Marcelinho e tentar a jogada de fuga. E o Palmeiras sente a falta do Roberto Carlos, tanto na defesa e no apoio. E o meio de campo também não consegue sair jogando. Henrique, vem Corinthians, Viola. Vamos ver aqui pela meia-esquerda. Telegrafou o passe, né? Facilitou o Amaral. Branco. O Amaral está correndo aí, pegando mesmo, hein? Branco. Chegou disposto. Souza levou a marcação do Claudio, o Max está ali, o Souza ficou com falta. Ficou com falta nas proximidades da grande área, Tatar. Eu fiquei com a mesma impressão daquela jogada do primeiro tempo, achei que o Claudio colocou o pé na bola. Depois o Souza tropeçou, naturalmente. É, botou o pé na bola, assim. Tá aí, a câmera mostrou exatamente isso. Como é que veio o segundo tempo, Riva? Dá para fazer mais gol, Riva? É, realmente. Tá aí o Corinthians com condição total. Jogando para frente, buscando o segundo e o terceiro gol, que é muito importante para ele. Agora o Palmeiras mexeu errado. Eu não tirava o Flávio. Eu tirava o Rivaldo e forçava o meio de campo ali, fortalecia e liberava mais o Ivair e o Edemundo. Olha o Branco lá para a grande área. A bola tocou, vai encobrir não. Pegou o goleiro do Palmeiras. Aí o Reveleiro, o Reveleiro. Acho que mexeu errado, seu Gerson. É, são opiniões. Exatamente. E a gente respeita. Agora, eu acho que o Flávio Conceição não estava também bem na partida. E esse lado de cá estava comprometido, principalmente, com a marcação do Souza, que tem que ser muito bem marcado. E o posicionamento do César Sampaio, que foi nulo durante o primeiro tempo todo. Então, agora ele está na verdadeira posição dele, pouco mais atrás, até às vezes vigiando o Viola que vem em busca da bola. E você pode ver aqui que o Amaral já está grudado. Já está grudado no jogador Souza. E esperando a passagem do Branco. Perfeito? Então, eu acho que esse setor aqui vai ser mais guarnecido do que no primeiro tempo. E, principalmente, volta o César Sampaio a fazer a função verdadeira do César Sampaio. César Sampaio não pode ir para frente. Ele tem que jogar ali, coordenando o meio do campo, a cabeça da área, comandando ali, com a puxada do Zinho. E mais o Rivaldo e mais o Amaral. Na marca dos 4 minutos e 17 segundos, nesse segundo tempo, 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Falta ali marcada, favorece o time Verde e Branco de Parque Antártico. O Zinho vai cobrar. Um detalhe para você, na meia direita, campo de ataque do Verdão de Parque Antártica. Desceu para o campo de ataque o Kleber, hein? O Zinho levantou exatamente para o Kleber, Paulo Roberto. Vem, Corinthians. Segundo passo errado, o Viola não teve chance, César Sampaio. Vai bem, o César ganhou de 3. É o quarto, bateu mal para o gol. A jogada do César Sampaio começou bonita, bonita, mas faltou até pernas. É, ele se empolgou, ele dá um tapa na criança, o Edmundo fica na frente da linha da área, com chance de entrar para dentro dela, tentar uma jogada. Se empolgou o César e chutou cansado, Luciano. Falta cometida pela Baral em cima do jogador Souza. Luciano. Oi. O Tupan, me contaram aí que vai precisar de mais um atacante daqui a pouco. Será que é você ou é o Jorginho? É, o Jorginho falou comigo, a gente vai ficar atento. Uns 15 minutos eu vou entrar na partida. Lugar de quem? Ele falou? Não, ele não falou. Vamos ver o viola, bom toque do viola, hein? A base da tabela, chamada a base da tabela. A cobrança que favorece o time do Corinthians. Agora, é da intermediária, muita distância, mas o branco vai lá, hein? É, daí tem branco, tem Paulo Roberto, tem até mesmo o Gralac, mas com certeza a maior pontaria dos três é do lateral do Corinthians. Esquerdo, lateral esquerdo. Torcida do Corinthians no tobogã, tá acesíssima, preocupadíssimo, goleiro Veloso. São seis minutos do segundo tempo, o Corinthians ganha por 1 a 0. Vai bater o Gralac que dessa distância ele pega com mais força, Luciano. Ficar atento no rebote, se passar pela barreira, quatro jogadores do Palmeiras na barreira, Veloso tá lá preocupadíssimo, três. Gralac tomou enorme distância, saiu a bomba. Quem cortou foi o Kleber. Vamos ver a reposição do branco. Souza, boa bola pro branco. Chegou o Amaral. Apenas arremesso lateral, o árbitro da partida, o Márcio Rezende de Freitas. E o Zinho vai lá conversar com o branco, dizer pra ele, ó, não dá cotovelada no menino não, aí o branco mostrou o lábio. A diferença entre o Amaral e o branco é a mesma do automóvel do Damon Hill pro meu carro, Luciano. É essa a diferença. Olha o branco falando ali com o Amaral. E ele vai tomar o cartão, né? E aí ficou a confusão porque o Zinho veio pra tomar satisfação outra vez. Também aconteceu na quinta-feira. Primeira bola que o Amaral pegou, levou uma cotovelada. E aí vai aquela, o branco tem mais de 30 anos, é campeão do mundo, o Amaral é menino. Então, aquela conversa de futebol, cartão amarelo para o branco. Tá expulso. Tá expulso. O branco e o Zinho estão expulsos. Os dois jogadores. Eu tava esperando terminar o Tatá, porque a gente não gosta de ficar encavalando, né? Mas o Gerson tava dizendo aqui, vai arrumar uma expulsão. O branco e o Zinho vai entrar nessa. E os dois estão expulsos. Agora, eu acho que o Palmeiras tá mais prejudicado, hein? Porque o Zinho é uma peça importantíssima no Palmeiras, hein? Hein, Gerson? É verdade. É porque fica 10x10, mas o Zinho é um negócio sério. Exatamente, porque o Zinho é um dos armadores, né? O principal, vamos colocar assim, armador do time do Palmeiras. E o branco não estava apoiando devidamente. E tava bem aqui no sentido de marcação, um pouco mais seguro. Agora, o problema todo é isso. É a experiência do branco, que ele não está passando para o campo. Tá certo? Ele não tinha o que fazer. Ele discutiu de graça. Agora, saiu abraçados. Saíram abraçados. Quer dizer, perdeu a cabeça o branco, o mais experiente. Perdeu a cabeça o Zinho. Perfeito? O Gerson, deixa eu ver o Zinho. Não fiz nada. Eu fui reclamar do branco. No outro jogo, ele deu uma tuvelada no Amaral. Eu fui apenas falar com o branco isso. Lançamento do Ronaldo para o campo de ataque. Cortou ali o César Sampaio. Olha o Amaral. Falta. Dez jogadores do Corinthians. Dez jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras. E olha aqui. O Vanderlei tomou cuidado de rapidamente pedir para o Rivaldo fazer o trabalho de criação. O Rivaldo vai recuar um pouco mais. Inclusive, ele está passando recado agora para o Rivaldo. O Rivaldo vai recuar um pouco mais e vai ficar Edmundo e Evair na frente. E a partida ficou paralisada dois minutos para a expulsão dos dois. O Rivaldo vai pressionar mais ainda. Antônio Carlos. Levou, ganhou, vai bater. Bateu para o gol. Para fora. Ele podia caminhar. Entrar na grande área ali. Uma grande jogada de Antônio Carlos. Uma jogada feita de surpresa. Ele driblou longo, mas acabou chegando na bola e atirando com muito perigo. O Viola reclama insistentemente do árbitro Márcio Rezende Freitas. Ele está reclamando tanto que o Marcelinho foi lá e tirou o Viola para não ter problema. E o Branco está querendo arrumar problema que não vai lá para o viciário e fica atrás do gol, né? Já foi expulso. Não dá para fazer mais, né? Chega. Você vê que o Zinho se referiu exatamente ao lance que eu dizia de quinta-feira, né, Luciano? É verdade. Henrique. O Zinho não pode dar sequência do jogo para o Branco ali, hein? A verdadeira conferência. Marques. Vem Marques. Cruzamento é bom para a grande área. E a corta de cabeça. E olha que estão dando cabeçada na grande área, hein? O Veloso, o Cleber está dizendo um ouvi, Veloso. Escanteio para o Corinthians, Tatá. O escanteio do lado direito vai cobrar Marcelinho. Todo mundo sabe que ele bate ali com um efeito danado. Fechadíssimo. Novo escanteio para o Corinthians. 1 Corinthians 0, Palmeiras 11 minutos do segundo tempo. Cláudio, lateral direito, está pedindo para a torcida do Palmeiras acordar um pouco. Mas a torcida está assustada, hein? Olha o Viola. Bateu fechadíssimo. Vem a Maral. Foi na bola o jogador corintiano. Duas vezes. Souza. Lançamento acostado. A zaga corta bem lá atrás. Kleber. O Dimundo saiu com a bola e tudo. Olha, a informação que sai do banco do Corinthians é para que o Souza, quando possível, faça o papel do branco aqui. Ou seja, venha marcar quando necessário, Luciano. Branco permanece no gravado. Luizinho. Boa bola, boa, 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 fuga, Marcelinho Carioca invadiu, olha o Viola, cruzamento para ele, Veloso. Faltou a complementação do lance. Ele olhou, ele viu, ele viu, ele quis fazer, mas não conseguiu. Direito, né? Antônio Carlos. Tem condição legal, tem condição legal. Olha o rival do lance, é capital para o Palmeiras. Passou por todo mundo e errou. O Edmundo se ajoelhou ali, o Eli, porque a bola vinha para ele. É, se o Antônio Carlos visse o Edmundo, teria aberto as pernas e a jogada ficava monstro, né? A jogada ficava campeã. Bandeirantes, o canal do esporte. A final do Brasileirão de 90 entre Corinthians e São Paulo, que rendeu o primeiro título nacional ao Timão. Você torceu aqui, próximo domingo às 4 da tarde. É uma transmissão da Band para você, mostrando tudo sobre o Campeonato Brasileiro Decisão. Os policiais já vinham correndo aqui em direção às numeradas, porque os torcedores estavam querendo levar a bola de recordação. E aí começou um empurra, empurra. O Matão Ronaldo para o campo de ataque do Corinthians. Passou pelo Antônio Carlos, caiu lá com o goleiro Veloso. Arrecadação, 372.325. Público pagante, 35.217. Não pagantes, 1.520. Agora o torcedor do Palmeiras sentiu que há necessidade de empurrar o time. 1 a 0, Corinthians. Bateu mal o Veloso. Paulo Roberto. Entregamento do Paulo Roberto lá para o Viola. Não deu para dominar direito. Vem Rivaldo. Amaral. Edmundo está aqui no lado direito. O Vanderlei botou o Edmundo aqui procurando, lógico, ganhar um pouquinho de espaço que o Branco teria deixado, mas encostou aqui o Souza. Amaral. Edmundo. Ganha do Henrique. Bom lance do Edmundo, cruzamento, é bom para o Evair, tocou para fora. Divisão do Edmundo, Evair ali. É, o passe do Edmundo foi sensacional, ele chegou em velocidade, mas teve tempo de levantar a cabeça e achar o Evair. Agora o Evair estava em uma posição difícil, ele cabeceou meio torto, por isso não teve a direção do gol. Souza falta, né? Diz o Riz que não, o Evair iniciou um rush sem bola. Gralac pegou o cartão amarelo para o Gralac. Também é a direita, campo de ataque da Sociedade Esportiva, pegou com o pé esquerdo. Sabe o que ocorre, Luciano? Abriu muito esse lado de cá. E até agora, quer dizer, o lado esquerdo político, até agora, ninguém sabe, olha lá, a discussão do meio de campo. Ninguém sabe quem vem aqui. Vem para o lado de cá, Marcos. Vem para o lado de cá, Sousa. Vem o Luizinho. Ou pior, vem o Henrique. Quer dizer, então abre. Não, não, não fecha o setor e abre o meio, e abre o meio de área. Lançamento lá para a grande área, Henrique. Cortou. Aí o que que ocorre? O Luizinho saindo do meio do campo para cobrir o lado esquerdo, abre o meio do campo, aonde o, o, qualquer pessoa, qualquer jogador que vier do outro lado, quer dizer, do campo, do meio do campo, do tipo do Palmeiras, invade por tranquilidade a intermediária do Podemos. Olha o Souza. Falta dura, dura, dura quando ia para a grande área, Sonsinho, Corinthians, Tata. Ah, cartão amarelo para o Antônio Carlos. O Souza não tinha outra opção, Luciano, a não ser a jogada individual. Marcelinho daí, hein? Outro grande momento da decisão do Campeonato Brasileiro. Está aí o lance para você. E agora, hein? Marcelinho, carioca, preparado para a cobrança de falta. O Gralac também está lá. Grande lance do Souza, hein? Olha, a ordem do Banco é para o Marcelinho. Não tem nem Gralac, nem Viola, nem Luizinho, nem ninguém. Ordem do Banco, Veloso colocou a barreira toda para o canto direito. Gralac está lá, o Marcelinho está lá. Olha a oportunidade para o tiro do Corinthians. Vamos na cintura, Marcelinho bateu mal. Tiro de meta para o time do Palmeiras. Bandeirantes, o canal do esporte. Hoje, sete e meia da noite, uma dubla pronta. Nós estamos com 17 minutos do segundo tempo, Mário. Eu acho que o Corinthians, com a perda do Banco, não perdeu nada. E o Palmeiras perdeu tudo, porque perdeu a sua criação no meio campo, perdeu o homem que faz o time respirar, faz o time sair do sufoco que o Corinthians está impondo ao Palmeiras. E, com isso, o Corinthians está melhor no jogo, continua melhor no jogo o Corinthians. César Sampaio. Ó o Baral. Focou de primeira. Ronaldo. Tem dois corintianos aqui. O Souza. O Marques se aproxima para receber. Marcelinho Paulista. Sem descontos, 18 do segundo tempo. 1 a 0, Corinthians. Boa antecipação do lateral esquerdo, Wagner. Paulo Roberto, o Mino vem. Olha só o Paulo Roberto, enfiou para o Vio. Olha, muito mais para o zagueiro. Está livre o Luizinho. Souza. Marques vem. Souza. Tirou o Amaral. Rivaldo. Falta no Rivaldo. Cartãozinho para ele também. Se for para o Luizinho, está expulso. Está fora. Está expulso o Luizinho. E com justiça, hein, Luciano. Já tinha amarelo. Na passagem, tirou o pé de apoio. Está expulso o Luizinho. Fica com 9, Corinthians. 10, o Palmeiras. Está se repetindo em 1993, hein. Naquele dia o Corinthians teve uma série, você se lembra, né. Ronaldo, Henrique. Agora já são dois. Branco e Luizinho. Luizinho, eu repito com justiça. O André, como é que fica agora para o Palmeiras com um jogador a mais? Só ter calma. Tem que o Rivaldo continuar embarcando o Paulo Roberto. O Amaral e o Serra Sampaio, dois volantes. O Edmundo tem que abrir aqui na direita para abrir o time dele. Tem que espaçar o time dele. Vai se retirando o Luizinho. Gerson, uma perda. É uma grande perda, hein. É realmente uma grande perda. Eu concordo com o Mário Sérgio. Aqui pelo lado esquerdo não houve problema nenhum. Inclusive, os garotos estão assumindo aqui, que já assumiam. Agora, a perda do Luizinho no meio do campo complica um pouco. Porque vai sacrificar mais ainda o Marcelinho Paulista, que estava na frente e agora tem que se plantar mais ainda. Puxar mais o Souza. Edmundo ganhou do Gralac e quando cruzou o Henrique estava na marcação. Deu o campo, ganhou Edmundo. Colocou para fora a remessa lateral para o time do Palmeiras. Puxar mais o Souza, puxar mais o Marcos. Já voltou um pouquinho mais o Marcelinho lá pelo lado direito. Quer dizer, complicou mais ainda. E facilita isso para o Palmeiras, que melhorou um pouco o seu toque de bola no meio do campo. Vai cobrar falta para o Palmeiras, Edmundo. 1 a 0, Corinthians. O torcedor do Palmeiras parece que sente chegar o gol de empate. Levantou. Amaral. Amaral ainda. Boa bola para o rival do pé esquerdo. Vai cruzar. Que finta. Olha o gol, olha o gol. Edmundo. Ronaldo! Dava tempo de matar no peito, baixar, fazer o que quisesse. Demanece 1 a 0. O jogo fica cada vez mais dramático. Viola. Marques. Viola. Partiu Viola. Marques. Toritas tem que dar valor à posta de bola, que sabe que tem um jogador a menos, o Souza. Pegaram a perna do Souza. Foi o Sampaio. Pegou a canela do Souza. Foi a décima quarta falta do Palmeiras, com outra 23. O total de 37. O Henrique aqui vem pedir água. E o Jair Pereira está com o radinho lá em cima, o café aqui embaixo, mas não se manifestou o Jair ainda. Esse jogador Souza é o que tem o drible mais fácil do Brasil. Ele brinca. Ele brinca de driblar. Toca fácil. É muito habilidoso esse jogador. Aliás, o Tostão já tinha dito isso, né? O Souza tinha que ter um pouquinho mais perder essa humildade dele, né? Gralac na bola, hein? Marcelinho também. 22 sem descontos. Gralac mal. Numericamente, Tostão, com um jogador a menos, a coisa fica mais complicada para o time do Corinthians, que está dominando o jogo, né? Agora ficou muito difícil para o Corinthians. Com um jogador a menos, as chances são maiores do Palmeiras. Ainda bem que o Jair Pereira percebeu o seu erro, que ele tinha colocado o Souza ali no lugar do branco, e ia tirar o melhor jogador do Corinthians, um jogador que traz, que leva a bola, que tem habilidade. E o Souza agora voltou para a sua posição. mas, com um a menos, o Palmeiras agora fica com as chances maiores de empatar do que perder esse jogo. Gralac. Põe a bola no chão aí, vem o Corinthians. São os verdadeiros heróis, hein? Está correndo, está se aplicando, vai ganhando o jogo, vai ganhando de 1 a 0. Paulo Roberto está lá, Marcelinho. Souza. Daí, desviou, olha só! O Antônio Carlos quase coloca dentro do Doutatá. É, foi das melhores a intenção do Antônio Carlos de colocar para o escanteio, conseguiu. E o Veloso, se a bola vai no gol, já era, hein? Novo escanteio aí, vai todo o Corinthians, o Ronaldo vem na interna, é de área lógica, está com um a menos, todo mundo na grande área. Marcelinho bateu, o escanteio de novo, vai ficar batendo aí. Bandeirantes, o canal do esporte. Amanhã, 10h45 da noite, os perigos e os terrenhos para sobreviver. Largados e pelados, uma produção Discovery, na Band. O fato que ele fez também, na quinta-feira, quer dizer, o ato de beijar a bola. Marcelinho, bom soco do Veloso. Corinthians está lá, uma blitz corintiana. Gralac vai levar. É escanteio, Gralac é escanteio. Vai levar lá para a grande área. Vai lá. Dois palmeirenses, a sobra Henrique. Henrique ainda. Paulo Roberto, Viola está pedindo a marca do Pelo, de lançamento para o Viola, subiu o Antônio Carlos, a sobra. Souza. Mal o Marques. Paulo Roberto. Desde a disposição, agarra, estão colocando o coração na ponta da chuteira, Viola. De novo, se quiser a Viola. Marques, foi derrubado o Marques. Falta que favorece o time do Corinthians. 25 minutos na decisão do Brasileiro. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Marcelinho. O Henrique está na grande área. O Gralac foi para a grande área. Só o Paulo Roberto está ali do lado. Marcelinho bateu direto. O Brudão passou. Veloso desvia escanteio para o Corinthians. Tá, 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 tá aí na gaveta. Pela posição, eu tenho a impressão de que o Veloso esperava o chute do Paulo Roberto, mas mostra que atravessa uma fase absolutamente estupenda. Vai bater o Marcelinho e o quinto escanteio. E é verdade porque a câmera de trás mostrou, ia na gaveta, na gaveta. Marcelinho bateu. Nossa senhora, que susto, escanteio para o Corinthians. Houve uma série dessa na quinta-feira, viu Luciano, de cinco seguidos. Paulo Roberto vai bater do outro lado. Bateu o Paulo Roberto. Henrique. Tirou. O Evair estava ali. Ó, se perder aqui é gol do Palmeiras, hein? Ronaldo. Vai sair jogando o Ronaldo. Vem com ela para a intermediária. Torcedor do Corinthians do tobogã está quieto. Está só olhando. Olha o rival ali, bem colocado. Na direita tem dois corintianos até livres em marcação. Paulo Roberto levantou, Marcelinho chegou, Veloso melhor do que ele. Bandeirantes, o canal do esporte. Daqui a pouco, os craques estão na área no terceiro tempo. Palmeiras vai mexer ele? Não, não vai mexer não. Os jogadores estão em aquecimento, mas não está passando pela cabeça do Vanderlei modificar agora não, hein? Olha lá, cortou. Paulo Roberto. Eu não sei. Parece que o Corinthians é que está com 10 e o Palmeiras que está com 9, né? É o contrário. Olha aí, Marcelinho. Hum, não levou sorte. Chegou o Gralac. Evair dele o presente para Paulo Roberto. Gralac. Boa bola enfiada. Antônio Carlos tirou. Já colocou a fuga do Edmundo. Antônio Carlos vem pela meia sem bola. O Rivaldo vai na meia esquerda. O Palmeiras se prepara. Bom lance, Edmundo. por cima está ficando preocupada. É que a vantagem ainda é de 2 gols. O Corinthians precisa de 2 gols para ser campeão. Henrique. Paulo Roberto. O Viola está ali pela meia. Paulo Roberto insistiu a jogada. Ganhou a falta. Abraça para a Viola. Já bateu ali. Está valendo. Está valendo. Paulo Roberto. Vejou o Marcelinho Paulista. Puxou. Gralac. Visível a preocupação do Palmeiras que mantém só Edmundo no campo de ataque. Antônio Carlos. Amaral. Kleber deu um bico. Botou para fora. 28 faltando 17 regulamentares. Zinho e Kleber fazem exame antidoping pelo Palmeiras. Franco e Henrique pelo Corinthians. Gerson, por que que dá essa impressão? O que o Corinthians está fazendo de mágico aí? Não, o Corinthians não está fazendo mágico. O Corinthians está correndo atrás de uma posição melhor e tocando a bola, saindo para o jogo. O Palmeiras está dando chutão para frente, está certo? Marcelinho bateu mal. Está dando chutão para frente. É a reclamação. Segura a bola. Vamos tocar a bola. Temos uma a mais. E um outro detalhe. Se meter a bola no Edmundo, o homem que vem de trás vai estourar lá em cima do goleiro do Corinthians é Ronaldo. Então tem que prestar atenção. A bola quando vier aqui, primeiro que ela tem que vir dominar, ela tem que vir jogada lá de trás. Quando bater no pé do Edmundo, ele tem que prestar atenção. O Evair, quando entra na área, vem um homem por trás, pelo meio do campo. E ainda pouco foi o Antônio Carlos. Ainda pouco não, mas 40 vezes o Antônio Carlos já entrou ali. É isso. Então não está prestando atenção. O Palmeiras está dando chance ao Corinthians, que está, como você disse, com o gás todo, com a alma toda em cima desse jogo. e o Palmeiras tem que jogar, porque até agora não está jogando. Vai sair Souza, Luciano, e vai entrar tupanzinho no Corinthians. Ah, roubou bem a bola César Sampaio. Vai de novo César. E vai esse match pelo Miolo. Vai tocando a bola o time do Palmeiras e de Mundo. Passa errado, facilita para o time do Corinthians, vem Souza. E para puxar o contra-ataque tem que ser carteiro, tem que levar a bola, porque não dá para lançar, viu? não tem ninguém, tem um homem a menos o time do Corinthians, Paulo Roberto. Olha o Tupan aqui, é para ocupar a faixa esquerda, né, Tupan? É para a gente ficar lá de esquerda junto com o Marques, né, para nós tabelarmos e se a gente chegava ao gol do Palmeiras. Daí, 10, Souza deixa, 15, Tupan entra. Faltando 16 minutos para o encerramento do jogo, 1 a 0, Corinthians. Mário Sérgio, mais uma vez, analisando a partida, Mário. Olha, o Corinthians, como disse Benzesso aí, com menos um, joga melhor que o Palmeiras. O Palmeiras perdeu o Zinho, o Rivaldo, eu pensei que o Vanaglia fosse colocar o Rivaldo na função do Zinho, mas o Rivaldo ficou aberto pegando a subida do Paulo Roberto. Isso porque o Palmeiras sem unidação no meio ataque. Então estão isolados o Edmundo e o Evair. Isso é um erro tremendo, por isso o Palmeiras não consegue uma superioridade técnica dentro da partida, porque no México ele tem, mas joga muito mal o time do Palmeiras. E se o Jair, ao invés de tirar o Souza, que é o jogador mais qualificado do time na partida, deixasse o Tupan, deixasse o Souza e colocasse o Tupan até no lugar do Paulo Roberto, arriscando tudo, eu acho que o Corinthians estaria muito mais perto de uma vitória e, consequentemente, do seu título de campeão. Porque fazer dois gols nesse momento do jogo não seria impossível não, porque o Palmeiras está aprovado no jogo. Levantou o Veloso, Tupan, Edmundo, nossa senhora, todo mundo subiu com o pé erguido, falta, jogo perigoso, dá o árbitro. É, Luciano, acertaram, viu? Acertaram o Edmundo. 40 faltas com essa, 24 do Corinthians, 16 do Palmeiras. Bombeirantes, o canal do esporte. Os momentos que ficaram marcados na história do esporte, narrados por Luciano Duvalli, no dia em que ele completaria 73 anos, próximo domingo, às duas e meia da tarde. Boa bola enfiada, cortou Tupanzinho, levou vantagem, o time do Corinthians, estava impedido, o Viola desceu. Marcelinho está indo embora, sem bola, o Viola vai levando, César Sapaio vai acompanhando, o Viola vai indo embora, vai partir para grande ar o Viola. São três homens do Palmeiras, Marcelinho virou para quem ninguém. Antônio Carlos. Antônio Carlos ainda. Olha o rush do Edivaldo aí. Edivaldo colocou impedido, está impedido o lateral esquerdo Wagner. Antônio Carlos. César. Evair. Que lance em cima do Galá, que vai Evair e ganhou, parou. O Henrique foi quem chegou. Foi o Henrique sem falta, porque não poderia fazer a falta, porque o Evair já estava dentro da área. O Evair teve a calma, a tranquilidade para fazer o lance, mas o Henrique foi ótimo nesse lance, ótimo. Escanteio para o Palmeiras, lá do lado esquerdo. Edmundo vai cobrar. 34-11 para terminar, e com esse resultado, o Palmeiras vai se sagrando contra o João Brasileiro. O Henrique ganha o jogo, 1 a 0. Edmundo. Nossa senhora, bateu mal, hein? Faz tempo que eu não vejo ninguém bater do lado de lá, e saia arremesso lateral quase no meio do campo aqui. Henrique. Viola. Tem que acionar Paulo Roberto. Marcelinho, Tupanzinho. Cobertura feita pelo Kleber, Amaral. Toque do Amaral. Já vai bater. Bateu bem, condição legal, hein? Corinthians vem com o Marcelinho. Olha o cruzamento que pode sair, esse é o Marques, ganhou o Marques. Para quem? Cruzou mal. Cobertura feita pelo Amaral, Evair. Chegou o Gralac. Pressão ainda do Corinthians. Do lado de lá está o Marques de novo. Corta bem o Wagner. Falta em cima do Marques. Os jogadores do Corinthians estão revezando. Ora o Marques fica na direita, ora o Marcelinho vem aqui para a esquerda. Cobrança para o Paulo Roberto. Ficou indeciso, né? Marcelinho. Sobra a corintiana. E agora com o Antônio Carlos. Os jogadores corintianos se chocaram dentro da grande área. Amaral. Claudio. O que já choveu e fez de sol nesse clássico é brincadeira. Está livre de mundo, mas olha só. Tem condição legal, a defesa ficou parada. Se der para trás, é gol. Olha o gol do título. O Ivaldo e o Palmeiras chegam ao título. Na marca dos 36 minutos do lance em que toda a retaguarda se preocupou com uma posição irregular que não houve. E depois o gol foi fácil, fácil. Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Olha o Antônio Carlos foi decisivo para o Palmeiras empatar esse jogo. Gerson falou bem, ele tentou várias jogadas, ele saindo para receber a bola. E agora ele foi o autor do passe. Ele que meteu a bola para o Edmundo. Você tem razão, Luciano. O Edmundo saiu em velocidade de trás. Não estava impedido e colocou o Ivaldo para fazer o seu 14º gol. Neste campeonato brasileiro. Parece que o Ivaldo foi para o Palmeiras com o destino de decidir os jogos finais desse campeonato brasileiro. Coisa que realmente ele fez. E o desespero, o desânimo batem na casa do Corinthians, que foi um adversário brilhante. Foi um herói o time do Corinthians, que sempre acreditou na possibilidade. Pela primeira vez, a Fiel está totalmente calada. Ela que estava em menor número no tomogá. Dois gols da partida. O primeiro a dois minutos e trinta, criando toda a expectativa de Marques. E esse é os 36 com o Ivaldo. Fazendo que o time do Palmeiras chegue perto, né? Do título. Só mesmo um milagre e só mesmo coisas que o futebol apresenta. Mas o Palmeiras está aí com o título de campeão brasileiro nesse lance. Feito por Antônio Carlos, Edmundo, Rivaldo. Tem um detalhe. Se bobear, ganha o jogo, hein? Ronaldo. Está um a um o jogo. Está jogando o Ronaldo. Vai para o ataque. O Ronaldo nunca disse. Voltou o Ronaldo, mas ele ia atacando o Ronaldo. Já viu o Higuita fazer, mas o Ronaldo não. Tupã. Abriu na direita. Chega o Corinthians. Vai sair o cruzamento. Bom lance do Palmo Roberto. Abisou, bateu. Veloso pega esse ótimo goleiro do Palmeiras. Festa verde e branca aqui no Pacaembu. Botou ele em cabeça para lá. Marcelinho. Vai embora Marcelinho contra dois jogadores do Palmeiras. Tomou o Kleber. Saiu do carrinho do Marcelinho. Vem o Palmeiras. E embora o Edmundo. Mas já marcou a falta em cima do jogador do Palmeiras. Bandeirantes, o canal do esporte. Próximo domingo às quatro da tarde. É a vez dos corintios. Viola. Tentou levar a marcação em quatro jogadores do Palmeiras. Cláudio cortou. Evair está livre pedindo. Evair está livre pedindo. O Rivaldo já se mandou. Evair pode lançar. Já lançou com convicção para o Rivaldo. Que aliás, joga uma partida soberba em todos os aspectos fisicamente. Ganhou o lance. Evair avisou. Vai bater. O Palmeiras não quer só empate não. Quarenta. Faltam cinco para terminar. Bom lance com o Amaral. Entre as perdas do Viola. O Rivaldo fugiu. Pula a bola para o Evair. Olha só, olha só. Ronaldo salva o time do Corinthians. E acertaram o Rivaldo ali. Na cabeça, na cabeça. Foi na cabeça? Na cabeça. Tupan. Vem Tupan. Um a um. Viola. Cortou o Cláudio. Lançamento lá na esquerda. Não tem impedimento. Ronaldo tem que ser o líbero. Vai driblar. Driblou. Bonito lance do Ronaldo. E o Ronaldo está dizendo. Vamos lá, vamos lá. Não tem jeito. Rivaldo. Chega Henrique. César Sampaio. Lança aqui na direita. Cuidimundo está livre. Olha só. Botou na frente. Botou na frente. Pintou. Edmundo saiu. Ronaldo largou. Rivaldo. Olha o Cláudio. Pode fazer. Só fazer. Defendeu. Ronaldo. Excepcional. Salve o segundo gol do Palmeiras. Salve o segundo gol do Palmeiras. Que linda defesa com os pés. Viola. Palmeiras quer o gol. Segundo. Edmundo. Vai. Vai. Edmundo. Chamou. Vai tomar. Olha lá. Nossa senhora. Provocou os jogadores do Corinthians. Foram em quatro em cima dele. Quatro. Amaral. Tinha que ser expulso. O Gerson está lembrando bem. O Edmundo tinha que ser expulso. Com a bola. Entenda bem. Ele provocou todo esse negócio aí. Na sua opinião né Gerson. Na minha opinião. Ele deveria ser expulso. Foi derrubado de frente para o lance ali. Derrubado na meia lua da entrada da grande área. E agora o Vanderlei sentindo o problema né. Porque o Edmundo no mínimo. O Edmundo que fez com o Viola. Foi uma falta de respeito ao companheiro. O Vanderlei no Xemburgo. Temendo que pudesse acontecer o pior. Tira o Edmundo. Entra Tonhão no time do Palmeiras. E evita-se assim o problema né. O Vanderlei. Você já sentiu que ia dar problema. Claro. Aí eu tirei porque. De repente eu quebro a perna dele. Aí você não pode fazer. Não é certo isso. Tem que sair. Aí o Edmundo. Você vai perguntar para o Edmundo. Ele acha que ele fez o certo né. Aí Edmundo. Você acha que você fez o certo esse negócio do Viola. Ou já tinha uma rixa antiga. Não. O Viola falou que ia fazer o gol para o Papai Noel. Para dar o título ao Corinthians. Ele tem que saber. Quem ganha a vida com a boca é cantor. Quem ganha a vida jogando de futebol. É jogador de futebol. Ele pode falar. Tem que ter. Marcelinho vai para a cobrança. Barreira ali. Botou. Passa pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Na marca dos 44 minutos. Um Palmeiras. E agora a torcida na arquibancada faz uma festa maravilhosa. E a bandeira da Tupi é desfraudada. Ela vai caminhando. Olha que beleza. Torcida do Corinthians permanece. Não vai embora. Torcida do Corinthians. Calada. Mas não sai do Pacaembu. Olha aí. Veloso. É. Já está aí o hino do Palmeiras. Campeão brasileiro. 1994. Com esse empate de 1 a 1. E vai para a grande área. E vai. Está querendo o gol. Que vira o jogo. Vira o placar. Antônio Carlos. Do lado é que Antônio Carlos. César Sampaio. Boa bola para o Claudio. Boa bola para o Claudio. Chegou o Palmeiras. Levantou. Saiu o Ronaldo. Não pega nada, Ronaldo. Antônio Carlos. Ao som do hino da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, Riozinho mesmo expulso, Luciano. Ele quebra o recorde de tricampeão brasileiro. Ele foi campeão 90. É o truque campeão brasileiro. Nossa meta aqui na direita. Vem o verdão. Amaral. E a bola acaba saindo pela linha de fundo. O tempo regulamentar esgotado. 46 minutos. Está descontando o máximo. Rezende de Freitas. Testa verde e branco aqui no Pacaembu. Passou pelo Tupan. 1 a 1 ao jogo. Primeira partida. O Palmeiras ganhou de 3 a 1. E foi realizado na quinta-feira. Chega lá a viola perto desse extraordinário goleiro Veloso. Uma das maiores figuras do time campeão brasileiro. Termina. Palmeiras campeão brasileiro.